Nossa, que notícia boa, que massa, que máximo, ai, não acredito, até parece que sou eu que vou ser pai. Aurelio do Rosário conseguiu dar o tiro certo, mas aquele tiro que todo homem quer dar. A Luana está grávida. É isso que você ouviu aí, mas o nosso líder, mas o nosso pai, Aurelio, conseguiu, conseguiu engravidar a Luana. Estou muito feliz, até parece que sou eu que vou ser o pai. Vamos lá ver aí este vídeo sensacional. Ai, 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 meus amigos, meus amigos, meus amigos, estou feliz. A tua felicidade é a nossa. É isso mesmo, que vocês já viram aí no título, e já dá pra ver também pela barriga aqui, a minha namorada está grávida, e em breve, vou me tornar pai, galera. E eu vou me tornar tio, eu sou tio do teu filho, você é meu irmão, não sei o que, já vestilou, bói. Eu estou grávida, e como texto eu tenho aqui a minha barriga. Que barrigão, que barrigão. Esse esperma, esse esperma foi o mesmo forte, foi forte. Peço desculpas, mas foi forte. O homem deu aquele tiro certo. Não é necessário a gente apresentar este aqui, porque pelo tamanho da barriga dá pra ver que não é só comida. Tem ser humano na minha barriga, e em breve seremos pais. Outros tipos de comida, é outros tipos de comida. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Aurélio. Eu sou a Luana Ferrão. Pra quem não sabe, ele é a minha namorada, e vocês já viram aí no título. Ele é da meu, meu namorado. Já viram no título, sim, que ela está grávida. Nesse vídeo, viemos contar mesmo essa novidade aqui pra vocês, que a gente esperou um momento propício. Acabamos de nos mudar mais, vamos fazer mais tour. Pra quem não sabe, há quanto tempo você está aqui no Brasil? Já completei um mês. Exatamente, então, nosso aluguel terminou lá na nossa antiga casa. Mudamos de casa, mudamos também de bairro, e vamos... Parabéns, parabéns líder, parabéns fogo. É, você... Não, você é um macho. Mostrar tudo pra vocês, no vídeo de hoje mesmo, vamos falar sobre isso que vocês estão vendo aqui. Vem uma nova membra. Na família do Aurélio. Na nossa família. Na nossa. Nós vamos falar... Na nossa família, eu também estou incluso aí. Descobrimos a gravidez, o sexo do bebê, e vamos falar sobre o nome do bebê também. Fica até no final do vídeo, porque tem muitas novidades mesmo aqui, que nós vamos contar pra vocês. E por fim, vamos falar também sobre nossos planos. Já tem muita gente dizendo ao Aurélio, meus amigos, já sei, outros amigos aqui do Brasil, já contei pra alguns, dizendo ao Aurélio, nasce aí e... Nasce aí mesmo, onde é que você quer nascer? Meu Deus, essa cabeça louca, nasce aí no Brasil, ter um filho brasileiro vai ser a melhor coisa. Ter o meu sobrinho aí no Brasil, nasce aí, cara, nasce aí. Esse é o conselho que eu te dou, nasce aí, não vale a pena vir aqui. Você já conhece aqui como são, né? Aqui são invejosos. Nasce aí, teu filho, nasce aí. Brasileiro. Eu sou a filha brasileira, vocês vão ter residência no Brasil, mas esse assunto é um assunto bem complexo. Por isso esse vídeo aqui vai ser bem longo, porque vamos falar tudo. E caso vocês tenham perguntas, deixem também aqui embaixo. Lembrando que a continuação desse vídeo sairá no canal dela, link também na descrição. Vamos falar aqui como é que a gente descobriu a gravidez. Eu comecei a ter os sintomas quando eu tinha já dois meses, eu passava muito mal. Na verdade, dois meses e poucos, onde eu comecei a passar muito mal. E daí eu fui ao hospital. Link original deste vídeo estará lá na descrição. Já, ele já estava aqui, já há um mês. Exato, sim. Porque quando você me falou, já tinha um mês, acho que três dias. Sim. Porque os sintomas também demoraram muito a aparecer. E daí eu passei muito mal e de seguida eu fui ao hospital. E dali eles me controlaram, fizeram todo o controle. Isso já, quando eu tinha dois meses de pouco. Alguns dias já achou, dias ou uma semana, uma coisa desse, assim. Sim. Foi quando ela... Nossa, como vocês são lindos. Ai, meu Deus. Este bebê vai sair uma cópia da mãe. Porque o pai é um pouco feio, né? Mas a mãe é linda. Brincadeira. Descobriu, foi para o hospital. Lá, obviamente, fizeram... As análises. Todas as análises. No primeiro momento eu fiquei muito assustada, porque nós dois somos muito novos. E aí o meu namorado, ele estava aqui no Brasil. E com a ajuda dos meus familiares e familiares do meu namorado, aí eu fiquei mais tranquila. Depois eu fiquei tipo, nossa, como é que eu haveria de contar para o Aurelio isso? Daí eu procurei formas, contei para o meu namorado. E você demorou muito a contar também, porque é assim. Também descobri mais tarde, porque os sintomas eles apareceram mais tarde. Exato. E também porque, como contamos, eu cheguei aqui em outubro. E quando ela descobriu, já foi mais ou menos no meio de novembro, assim. E quando ela descobriu, já foi mais ou menos no meio de novembro, ela começou a encher barriga. Você comeu o bazão, e ela ficou a encher barriga. Ela não me contou, segundo ela queria fazer surpresa, porque em dezembro já era para ela estar aqui. A gente começou a fazer poupança já para ela estar aqui em dezembro. Só que em dezembro acabou que todos os planos se atrapalharam quando solicitamos a primeira vez visto dela. Inclusive, contamos no vídeo que está aqui no card, na descrição. E, infelizmente, o visto dela, a primeira solicitação foi recusada. Foi recusada. E daí, não tinham... Por inveja, aqui em Moçambique são invejosos. Aí não queriam que a doana fosse para o Brasil. Não queriam. Esses não queriam. Por inveja. Essa vai no Brasil fazer o que essa? Ah, invejosos, moçambicanos invejosos. Deixam eles brigarem. Outra alternativa, não sei me contar, porque ela ficou já bem desesperada. Daí eu também fiquei muito preocupado, assim como ela, porque, apesar de eu ser um pouco mais velho do que ela, dois anos, ainda somos bebês também. Mas depois já, com a ajuda também de nossos familiares, deu tudo certo. Se a gente descobrisse mais cedo ainda, teríamos planejado melhor, mas sintomas para ela começaram a aparecer já muito tarde. Deus vos abençoe, Deus abençoe, meu sobrinho, que venha com saúde, saúde, saúde. Tem uma madrinha aí, que é Fernanda Paz, vai cuidar bem dele. Na tarde, com três meses, onde ela começou a falar e passava mal com... Enjoo, vômito, tonturas, dor de cabeça... Uau, a família estava reunida. Vocês são homens de sorte. E essa barriga aqui, desse senhor? Esse senhor tem uma barriga... Dei dinheiros, só pode ser o pai, o pai ainda é o lebe. Também nos conhecemos, então foi uma coisa bem mais fácil, assim posso dizer. Foi uma coisa fácil mesmo, todos entenderam de boa. Exatamente, a gente também está, já tem muitos anos na estrada. Uma longa estrada. Exato. Então foi tudo, já bem mais fácil. Depois que eu soube, primeiro eu fiquei preocupado com o que eu disse, Mas depois também, como eu já falei, também com a ajuda de nossos parentes, Me ajudaram a acalmar e tal, minha mãe brasileira também. Então foi tudo bem, bem bom como você... Mãe brasileira, eu já sei quem. É a Fernanda Paz. Um beijo também, que é minha mãe. Nós somos irmãos a partir de hoje, né? ...delos e tal, até hoje. Inclusive a gente já está muito bagunçado a cabeça A respeito de planos, como vamos ser pais de primeira viagem, Ainda somos bem jovens, nunca fomos pais, obviamente. E já adiantando sobre nossos planos, tem duas opções. Nosso visto vai vencer depois, faltam ainda alguns meses, Nem para o nascimento da criança. Então nosso visto ainda vai vencer, vai vencer já depois da criança nascer. Quando a criança nascer, a data prevista no parque, Depois tem mais algumas semanas, visto que ela vence. E aí logo, onde a gente está muito atrapalhado, assim, Porque não sabemos, será que, já que nós amamos também o Brasil, Amamos também o nosso país, Moçambique, muito mesmo. E então a gente está ainda bugado, se vamos... Se voltamos para Moçambique, para termos ajuda de nossos familiares. Não, 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 fique aí e tenha esse bebê aí. Não precisa voltar para Moçambique, mas não volte tão já, aqui está um caos. Nasce mais o teu filho aí, ter um filho brasileiro. Hoje eu sou brazuca, ter um filho brazuca. Ah, alguém, quem é que não quer, quem é que não quer? Nasce aí, nasce aí, se possível, fique aí para sempre. Só venha a visitar os teus pais, volte. Aqui não está com nada. E Moçambique não está com nada. Nossos pais, no caso, ou a gente vai ter aqui e arriscar essa primeira vez, assim. Aqui também temos ajuda, é claro, de dicas, né, da minha mãe brasileira. Fernanda, Fernanda Paz, minha mãe brasileira. O link do vídeo da Fernanda também estará lá na descrição. A gente ainda está pensando nisso mesmo. Deixem também vossas ideias de o que vocês acham, o que vocês querem. Querem que nosso filho seja daqui do Brasil ou de nossa vida. Mas é claro que eu quero que o seu filho seja do Brasil. Mas é claro que eu quero, é claro, é claro. Brasileira, meu sobrinho brasileiro. Oi, sobrinho, Eva Nilson. Oi, seu Nantumbo. Eu não queria nem se fosse daqui, tá vendo? Porque teria duas nacionalidades. Nasceria aqui, teria nacionalidade moçambicana e brasileira. E fora que a gente não está aqui no Brasil de forma definitiva, né? Isso aí, inclusive a única forma de renda que nós temos aqui é o YouTube. Nos últimos tempos também tem feito alguns vestimentos, mas não vou falar nada nesse vídeo. Nos outros vídeos, vocês já viram mais pra frente. Deus vos abençoe, vos abençoe para terem mais, mais investimentos. Mais investimentos para viverem felizes. Para viverem felizes. Vocês merecem. São gente do bem. São gente do bem. Dizerem também, posso abrir um outro canal também, porque ainda estou me aventurando nesse mundo. Nesse mundo, quem quiser também algumas dicas e tal. Abra. Abra, sim. Abra, um, dois, três, quatro, cinco. Abra. Você é influente. Abra, abra a vontade. Vai ser um sucesso. Sim, Jair é perfeito nisso. Pode também entrar em contato ou comentar aqui dicas de investimento e tal. Mas é basicamente o YouTube a nossa fonte de renda. Então, a gente não está aqui no Brasil de forma definitiva e talvez mais pra frente, mas não posso mentir pra vocês, a gente não vai ficar aqui agora. Seria bem mais difícil. Tínhamos que nos planejar muito bem. Tínhamos que ter também reserva emergencial de um longo prazo. Eu costumo muito de me planejar. Então, tem também essas todas as questões. E eu sei que sim, se a criança nascer aqui, temos como requerer logo depois do nascimento a autorização de residência, ou seja, buscar o visto permanente pra poder ficar aqui no Brasil por um período indeterminado. Podemos ter... Faça isso. Faça isso, irmão. Faça isso. Rapaz, você está despedado de quê? Por causa aqui e tal, por causa da criança. Porque é uma das formas também de adquirir residência. Acho que muitos de vocês já devem saber que eu estudava direito em Moçambique. Ainda sou estudante, né? Apesar de eu não estar estudando nesse período, porque não tem ensino à distância pro curso de direito e muitos outros cursos. Em Moçambique, essa questão é meio complicada, assim. Aqui no Brasil, a educação é muito mais desenvolvida. Então, como falta pouco tempo pra terminar a faculdade, pra mim é mais vantajoso ir terminar lá e se for vir aqui fazer, sei lá, uma pós-graduação. Mas por enquanto é somente mesmo a internet. Então tem todas essas questões aí. Mas a gente ainda vai pensar, porque a gente gosta muito do Brasil. E o nosso filho teria duas nacionalidades logo dos dois países que nós mais amamos. Tem que ter uma outra forma também de ter logo três nacionalidades, porque eu sou muito apaixonado e sou de Moçambique. Então Moçambique não vou contar da lista, porque eu sou muito pro Moçambique. Amo demais Moçambique. Moçambique é maninguinais. Mas tem essas outras coisas que não vale a pena. Não vale a pena. O que eu escolhi para viver assim no futuro vai ser entre um desses três países, entre Moçambique, Brasil e Portugal. O problema de Moçambique, o único problema só é... Por... Mas aonde? Mas Portugal. Ah, Portugal. A questão do preço da internet. Mas uma operadora... Ah, mas aqui está cara a internet. Está muito cara. É, muitíssimo caro. E patrocinar, aí você teria mais pontos. Então é isso mesmo. Se fosse para morar, eu vou logo dar minha resposta aqui para vocês. Eu moraria nesses três países aqui. Nós, nesse caso, você também, né? Sem nenhum problema entre Moçambique... Quero deixar ela era. Hum, vai gostar de nós. Brasil e Portugal. Sou mesmo muito, muito apaixonado por Moçambique, Portugal e Brasil. Então, é isso a respeito dos nossos planos, assim, de forma resumida. E agora, vamos falar sobre o sexo do bebê. Qual vai ser... Qual vai ser... Qual é o sexo do bebê? Será que é menina? Será que é lapaz? Lapaliga? Puto! Qual é o sexo do bebê? Sobre o sexo, já vou falar como é que nós descobrimos. Quando eu estava lá em Moçambique, fui com a minha cunhada e a minha sogra. No caso, minha mãe e minha irmã. É. A gente foi fazer a ecografia, só que infelizmente, por ser pequeno, a médica não conseguiu identificar o sexo. E ela deu chutão, assim, né? Que mais parecia, mas... Ela disse que não era nada. Quinto. Só depois de quanto tempo que vocês tinham aqui de novo? E depois de uns quatro meses. Que tinham aqui de quatro meses? Sim. Moçambique gosta de um pouco bizarro coisas. Depois de quatro meses, falou que não estamos mal. Nos próximos meses. Porque até quatro meses já. Isso qualquer medo. Quando eu precisava de cem medo, que eu era só. Daqui a quatro meses, quando o bebê nascer, vamos descobrir o sexo. Mas depois passou esse tempo aí todo. Depois, ela veio aqui no Brasil, já está há mais de um mês. A gente foi para o hospital. Inclusive, que vídeo você vai fazer? Minha primeira vez aqui no Hospital Público do Brasil. Como me trataram? Os exames. Os exames. Tudo. Ela vai fazer um vídeo. E se já tiver o vídeo gravado, depois, né? Para a gente ver se depois desse vídeo vai estar aqui na descrição. Mas por enquanto ainda não saiu. Ela vai contar a experiência dela. Eu sei que foi bem tratada. Não precisa contar a experiência. Foi bem tratada. Aí é no Brasil, né? Aí é no Brasil. Tem bons hospitais. E tudo de bom. E qual era a previsão que a médica de Moçambique te deu sobre o bebê? Apesar de que ela disse que tinha que confirmar ainda. Não tinha certeza. Previsão de paz? Não, não. Do sexo do bebê. Ela não tinha certeza. Mas ela explicou que parecia ser feminino. Exatamente. E... Feito o exame aqui no Brasil. Está aqui. Não vamos mostrar o nosso endereço. Apesar de já não chamar naquele outro endereço. Está aqui. O... O tapão que fez... A ecocracia. Dá pra ver... A carinha do papai. Tem que ser a carinha da mamãe. Porque ser do papai. Mas acho que vai ser feio, hein? Vai ser feio. Brincadeira. Vocês dois são lindos. Lindos, lindos, lindos. Aparenta de minha cara, veja. Três pontos pra nós. Vou colocar... Sim. Vou colocar depois a imagem aqui pra vocês. Vai ser também o registro pra quando a criança crescer. Ver daqui a uns anos. Ela ver, ela prove. Então, está aqui. Feito o exame. Menina ou menina? Não. Menina. Exatamente. Nossa. Eu acertei que poderia ser menina. Uma princesa. Uma linda. Uma brasileira. Uma brasileira. Aurelio vai ter filha brasileira. Meu Deus, que sonho. Quem não gostaria, né? Ter uma filha brazuca. Menina, eu ganhei em rosto. Você ganhou em sexo. Então, é isso, pessoal. É uma menina. Agora, deixa eu pegar. Nossa, mas como vocês são lindos, hein? São anjos. Muito lindos. Já imagino como vai estar a vossa filha. Linda, 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 linda. É meu celular aqui pra ver ideias de nomes. E sobre os nomes, a gente... Nomes? Essa, eu gostei. Nomes? Minha tumbinha. Ainda não definiu, mas nós temos algumas opções aqui. Vocês vamos ajudar a escolher esses e também comentem mais opções de nomes. Exatamente. Tem o primeiro nome aqui. Esse primeiro nome, a gente começou a falar... Tipo, zoeira. Zoeira, assim. Primeiro, rimos. Rimos. Só que depois de vários dias, a gente puxar a falar muito pesado. Chamando, a gente... Só que a gente acabou se apegando, mas não vai ser essa galera, que é Olivia, primeira opção. É. É muito pesado. Muito pesado, mas esse nome é muito pesado mesmo. E aí, que a gente começou com zoeira. A outra opção... É a Stefan. Stefan. Esse é a... Stefan. Stefan. Dá água aí, filha. Stefan. Vai ele a comprar pão. Dá, dá. Uma opção que nós alimentamos. Minha outra opção que ela não quer é Cristiana Ronaldo. Não. Cristiana Ronaldo. Mas esse é o ele é muito engraçado. Depois de ver o que eu é que sou. Mas sem nem saber que esse é 100%. Esse é um louco mesmo. Esse é um louco. Vai ser... Ele começou a levar a ser o mais mau. Vai ser assim, Cristiana Ronaldo. Não. Eu sou muito fã de Cristiana Ronaldo. Vai ser Cristiana Ronaldo. Fica a mesa. Nossa, mas que cara é esse? Esse cara é incrível. 100%. Incrível. Eles formam um belo par, né? Lindo par. Aí, lá em cima, vai chorar. Vai que eu tô... É isso aí. Galera, vote aí. Esse nome é maravilhoso. Quem tem de nomenclatura sabe. Você não vai entender. É um assunto complicado pra ti. Cristiana Ronaldo é sem receita? Sim, vai ser... Não, vai ser... Não, vai ser... Tal, também. Mas, Gêla é engraçada. Ela também é engraçada. Punha você é engraçada. Para além de ser linda, né? Além de ser linda. Desculpa, tá? Não. Não, tá. Eu vou te chamar assim. Vai ser o apelido dela. Outro nome que nós temos aqui é Aureana e a sessão, né? Sim, os nossos nomes de Aurelio e Luana. Então, nós nos apelidamos já. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Esse nome tá top. Tá top. Assim? Sim, Aureana. Então, a outra opção é essa, Aureana. E se fosse menino, seria... Aurel. Exatamente. Seria Aurel. Vocês vão comentar também aqui. Imagina ela depois de crescer. Nossa. Ainda bem que vocês não me deram. Não me xixi. Eu li. Cristiana Ronaldo. Não, Cristiana vai amar. Não. Filha, depois comente. Não, não. Esse cara vai morir de nada. Depois tem também sugestão da minha mãe. Lê. Ana Clau Belu. Au, 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 au Clau Belu. Que nome é esse? Nome tradicional. Ana Clau Belu. Ah, é a rejeição de todos os nomes, né? Só pode. Ao Clau Belu. É ao de Aurelho. Clau de Claudina. B, Claudina, no caso, é minha mãe. B, de Berta. Que é a minha sogra, a mãe da Luana, no caso. E também à Lu. Que é Luana. Ao Clau Belu. Ao Clau Belu. Criatividade. Amo minha mãe. Muito criativa. Que saudade. E o último nome aqui, a última opção, é a Neymara Juniara do Rosário Aurelio. Neymara como o de Neymar, né? De Neymar Junior. Ah, velho, velho, velho. Sabe, esse homem é muito engraçado, tá? Um abraço pra ti e um beijo pra Cunha aí. Eu até tinha tidoias com o lugar, Stephanie. Esse é o bom nome, galera. Neymara Juniara. Nem Neymara, nem Cristiana. Vai ser entre esses dois, pra mim, entre Cristiana Ronaldo ou Neymara Juniária do Rosário Aurelio. Porque eu sou muito fã de Cristiano Ronaldo e Neymar Junior, então vão ser entre esses dois dois. Nenhum dos dois. Precuro até a Olivia. Luana, Luana. Assim não gostou nem Neymara Juniara. É brincadeira, vamos colocar que é brincadeira, né? Cristiana também. Mas vamos ver Cristiana Ronaldo. Óbvio só. Cristiano, mãe. Dá lá esse copo de água aí. Com água. Cristiana Ronaldo. Cristiana Ronaldo. Pai. É muito bom esse nome aqui. Galera, vocês que entendem o nome, vão comentar aí. Cristiana Ronaldo. Cristiana Ronaldo. Não. Então, é basicamente isso. E foi assim que começou o meu nome de Olivia. Exato. Foi zoeira, zoeira. Mas essa não é zoeira. Cristiana Ronaldo. Essa é zoeira. Sui. Pra criança não vai ser a chorar. Mas ele esteja gritando. Sui. Vai ser bem focada e dedicada assim como ser sete. Então, foi basicamente isso aí. Galera, vocês vão comentar opções de nomes. Que a gente tá muito feliz com... Tem bons nomes, né? Tem bons nomes. Tem aí... A Fernanda. Tem aí... Mayra. Tem... José Fina. Tem... Tem muitos bons nomes. Só que estão me a fugir agora da mente. Tem... Ofélia. Tem... Mas... Também ela sofreu outras vezes. Gravidez. No início eu estava bem assustada mesmo. Nós dois, né? É. Ficávamos bem assustados. Mas já e com apoio de familiares... O susto passou. Passou. Agora... Pegamos a responsabilidade e... Vamos nos forçar pra... Não só pra nós. Pra nós dois agora já é por três. É mais de uma razão. Já nos forçávamos por dois. Agora que é por três. Vamos ter que... Multiplicar. Os esforços. Os esforços. Então... É basicamente isso. O canal dela vai estar aqui na descrição. Lá vai ter a continuação. E vamos explicar também pra inscritos dela. Mas vai ser basicamente... Coisas semelhantes, né? Eu desejo... Tudo de bom pra vocês. Tudo, mas tudo de bom. Que Deus vos abençoe a cem por cento. Que não vos falte nada. Nem pra vocês. Nem pra vosso bebê que vem aí. Eu sei que vem uma linda princesa. Lindíssima, lindíssima. Porque vocês são lindos. Que Deus vos abençoe. Que tenham muito sucesso com vossos canais. Que o vosso filho, que a vossa filha... Venha com muita, muita saúde. Que não lhe falte nada. Nada, nada, nada. Que tudo... Que tudo que vocês estão a fazer... Que Deus vos abençoe a cem por cento. Estou muito feliz convosco. Estou muito feliz. A vossa felicidade é a minha felicidade. Amém! Como assim? Sim! Sim! Se você chegou aqui agora, não se esqueça de se subscrever. Deixar o seu like e ativar o sino. E estão de parabéns em vocês, Marta Aurelio do Rosário. Até o próximo vídeo.